Quem nos dera A chuva afirma fios de algodão Macios passos, laços, doces cenas Pra comover o coração Tantos sonhos, companhias Da solidão sempre vem dizer Bom dia, me despeço Noite fria, me aqueço na canção Que veio me abraçar Quem nos dera Que tudo fosse assim de coração Te oferecia o meu amor Perfeito Pedi em troca Inspiração Tantos sonhos Companhias Hoje a vida é todo dia Num calendário de alegrias 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 Obrigado.